Então pessoal, o que eu fiz aqui? A bobina já está pronta para ser instalada, está limpa. Eu soltei a tampinha lateral aqui, a caixinha lateral toda, porque agora eu tenho acesso a toda essa área aqui, que está muito suja, eu vou ter que limpar tudo isso aqui, não está tão ruim quanto estavam as bobinas. Vou ter que limpar toda essa parte de baixo do quadro. Aí eu vou aproveitar, vou tirar essas tampas do cilindro, todas essas quatro, porque essas aqui vocês podem ver a diferença. Essa aqui para essa aqui, essa aqui eu já cheguei a dar uma limpada e um polimento uma vez, essa aqui eu nunca tirei do lugar. Então vou tirar agora as quatro, para dar uma limpeza e um polimento legal nas quatro, porque essa aqui provavelmente eu não vou mais mexer nisso, porque é meio chato de tirar, com a bobina no lugar. E aí eu também tenho toda essa área aqui livre para eu trabalhar, para eu poder limpar essa parte toda aqui e trocar o cabo do afogador que passa por essa abraçadeira aqui. Então eu já tirei o filtro de ar justamente para limpar toda essa área e tirar essa proteção, beleza? Vamos trabalhar nessa limpeza dessas quatro cabeças agora, das proteções do cilindro. Para a remoção das tampas, gente, os parafusos 8mm, o único cuidado que a gente tem que ter é que ele tem uma arruela ali em cima. Então, quando você tirar o parafuso, tem certeza de que você pegou a arruela para não cair, né? E aí é só tirar, beleza? Aí a gente vai tirar as quatro, né? E limpar elas, dar um polimentozinho, principalmente essas da frente que eu nunca limpei, e aproveitar e limpar um pouco essa área aqui do motor. Essa aqui é uma das mais chatas, porque mesmo com o soquete, você tem pouquíssimo espaço para trabalhar aqui. A única chave que eu tenho que dá para fazer isso é essa chavezinha aqui de 4mm, né? Talvez com uma chavezinha de boca pequena você também conseguisse tirar. Beleza? Aí eu vou fazer a mesma coisa, tirar os parafusos e remover. Galera, lembrando aí, quando vocês forem lavar essas tampas, isso aqui, ó... Isso aqui é uma buchinha de metal que ela sai fácil. Então é melhor tirar todas antes de começar a lavar, beleza? Aí eu vou tirar de todas as tampas antes de lavar elas. Então, galera, eu já limpei aqui todos os quatro, né? Só de limpar vocês vêm com aspecto, já melhorou bastante, né? Apesar de que o meu vídeo está muito mais bonito que pessoalmente, porque eles estão com várias marcas, assim, não vai dar para ver aí, mas... Ó, aqui dá para ver algumas marcas, ó. Eles têm muitas marquinhas no... No cromado. E aí, o que eu fiz? Agora eu parti para uma encerada, né? Eu não vou usar polimento, porque não tem nenhuma massa de polimento que eu use que eu acho que seja boa o suficiente. Tá vendo aqui que está tudo arrinhado? Essas marcas aqui, justamente, massa de polimento, cera abrasiva, ó. O cromado não está tão bacana. Mas você só vê isso aqui depois que você lava. Eu lavei com água quente e detergente. Água quente e detergente tira quase toda a sujeira, mesmo de graça, e você pode jogar fome em qualquer lugar, não tem problema, né? E você tira a gordura das tampas. Isso é ótimo para você poder depois aplicar a cera. Aí eu ia comentar aqui a diferença de onde não tem a cera, beleza? Para essa parte aqui onde eu apliquei a cera líquida, que já tem um brilho bem melhor, né? E essa parte de baixo aqui eu apliquei a cera comum. Vocês podem ver que eu acho que a cera líquida teve um resultado melhor. Que é a que eu vou usar no resto dos cromados. Essa aqui é a cera que eu tentei aí, né? Para passar aqui na parte de baixo, né? E essa aqui é a cera que eu passei na parte de cima. Eu gostei mais do resultado dessa cera líquida. O importante para a cera de carro é ser cera de carnaúba, né? Ou pelo menos ter carnaúba. Essas duas só tem carnaúba na composição, não é 100% carnaúba. 100% carnaúba seria excelente, né? Para vedar isso aqui. Agora eu vou terminar de passar essa cera líquida nos quatro e vou mostrar para vocês como é que fica. Então, galera, o meu processo aqui é o seguinte. Eu pego a cera de carnaúba, né? E espalho com algodão. Espalho no sentido de passar polindo, né? O bom da cera líquida é que conforme você já passa polindo... Não, eu não vou conseguir gravar isso aqui com uma mão só para vocês. Estou sem o trepé. Mas conforme você passa polindo, ela já instantaneamente já levanta um brilho. Aí, ó. Como já levantou um brilho bem grande em comparação com aqui, ó. Onde não foi passado nada. E esse brilho aqui, o bom do algodão é justamente esse que você pode passar que você não vai arranhar. Você só vai polir, né? O algodão é excelente para esses cromados. Algodão com cera líquida. Eu tenho gostado muito do resultado. E muito cuidado, por exemplo, se você deixar cair o algodão, o algodão vai pegar sujeira, né? E aí, depois que você está com esse resultado aqui, você vem com a flanela e dá um polimento final. Beleza? Que eu vou fazer com todas as quatro tampas. Então, galera, eu terminei de dar um polimento nessa aqui do meio, né? Com a cera líquida. Você vê que realmente ela puxa um brilho a mais, né? Só que o problema de você fazer isso é que, por exemplo, você vê aqui para a do meio, ó. Você consegue ver com clareza todos os riscos, né? Que estão na tampa. Ó, aqui dá para ver bem os riscos. Nessa aqui você não vê bem os riscos. Mas a compensação, ela está toda suja, né? Você compara, por exemplo, essa área aqui com essa área aqui, né? Você vê que essa aqui tem um brilho muito maior, né? Do que essa aqui. Aí agora eu vou só terminar de fazer a mesma coisa para todas as tampas e finalizar aí. Então, galera, está aí o resultado final. Os quatro protetores do cilindro polidos. Polidos não, né? Só limpos e encerados, né? Agora sim, eu gostaria muito de saber se tem como resolver essas bolinhas do cromado, né? Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar que existe alguma coisa que eu possa fazer para resolver isso aí. E é que nesse cromado aqui ele está bem riscadinho. Isso aqui é de polimento anterior, né? Aqui alguém usou algum produto abrasivo e riscou tudo, né? Infelizmente. O bom de usar a cera líquida com o algodão é que você não tem como criar mais problema. Aqui, por exemplo, não está ruim, ó. Está vendo? Você não cria mais arranhados do que já tem. Mas em compensação, como você está limpando tudo, você vai ver todas as imperfeições que tem no cromado aqui, ó. E não tem jeito, isso não é sujeira, é o cromado que está meio estufado. Beleza? Agora já estão prontas para voltar para a moto essas quatro peças. Eu vou deixá-las separadas, enquanto que eu vou na moto e termino de limpar ali embaixo do quadro.